Manda aí, Bielzinho. A Ellen Bianca, do Twitter, tá perguntando porque é o seguinte, essa mãe aí é muito serelepe, velho. Então a Ellen Bianca tá perguntando se você realmente acredita que a Pietra vai nascer na data que você tá estipulando aí. Em nome de Jesus. Porque não é possível, né? A pessoa faz um planejamento. Não, porque assim, olha essa barriga. Eu vou ter que dar uma conversada com essa menina. Tamanho que já tá. Menino, a menina não para não, viu? Pro dia 13 de agosto. Se ela puxar a mãe, eu tô lascada na vida. É mesmo? Ó, é assim o tempo todo, ó, né, ô? É, já tá com dois quilos e trezentos. Gente, dois quilos e trezentos. E quando o Biel chega perto, ela se movimenta? Movimenta. É muito legal isso, né, cara? Se bota a música, faz o... Mundo Bita é na hora. É mesmo? Na hora. Sério? Sério. De noite é bizarro, porque ela tá muito grande já. E ela tá deitada já na posição pra sair, ela tá com a cabeça pra baixo. Que é a melhor coisa. A melhor coisa, ó, a cabecinha tá pra baixo. Isso não te incentiva o parto normal? Nem o pingo. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso pra mim, mas nem o pingo. Tô decidida. Pode tentar, conta isso. Não conta nada. A minha filha, ela ficou nessa posição com a bundinha pra... Então não tinha como fazer, teve que fazer cesário. Então, ela tá com a cabeça, mas só que a bundinha tá pra cá. Ah, entendi. Ela tá com a cabeça pra baixo, mas a bundinha tá... Mas ela tá encaixada já. É, mas já tá. Ela já tá encaixada. Já tá encaixada. E o pé na cabeça, a gente fez a última ou a outra. Agora, a gente fez ontem. A gente fez ontem uma outra. E ela tá gigante. O médio falou isso. Tava com o pé aqui, ó, na cabeça. E ele falou, espere, que vai ser bebê gigante, vai nascer com quase 4 quilos. Falou pra mim. E a Leonina. 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 Mas a partir do dia 11, eu já tô preparada, né? Porque dia 13 é o dia previsto. Mas do dia 11... Lembrando que é dia 13 de agosto. A gente acabou de entrar no 1º de julho. Exatamente. Acabamos de entrar no 1º de julho, que é hoje... A gente tá entrando no semestre hoje. O que é?